Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera vamos continuar com a nossa campanha aqui Eu preciso que esses cores terminem urgentemente, tipo urgentemente mesmo Muito urgente, vamos esperar os cores terminarem, daí nós vamos fazer paz com os otomanos Liberar algumas nações e coisas assim, tem muita coisa que a gente tem que fazer na verdade E aí você, eu já consigo pegar você, consigo, ok, grana, consigo também, perfeito Tirar um record desses caras, obrigado, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Tira disso aí também, ok, três prestígio, uou, três incríveis prestígio, maravilhoso galera Melhor que só dois dias, ok, ok, deixa eu olhar isso aqui Tem muita coisa ainda para converter aqui galera Isso aqui é caramã também, isso é caramã, essas duas coisas não estão convertendo tudo mais, ok Eu quero converter essa província aqui na verdade E depois eu vou converter essa Eu quero tentar colocar isso aqui na HRE e isso aqui na HRE Eu quero entender porque que essas províncias não estão na HRE ainda E tem essa província menor aqui também, que também não está na HRE Pena que vai dar check mensal, não, não deu, ok, menos mal Os rebeldes ali não me interessam Ah, ok Eu e você Ah, você conseguiu colocar exército aqui, ok Menos mal então Você venha para a Alexandrina talvez Tem uma REST aqui, não, não tem Onde eu vou precisar brigar daqui? Ah, aqui Esse lugar aqui é um lugar que eu vou precisar brigar daqui a pouco Papel, pronto, é isso Grana, grana, ok É isso galera, está indo Bruno Carvalho, seja bem-vindo meu querido, tudo bem? Quanto tempo, cara? Quando vamos ter o ROE 4 de novo? Meu Deus, saudades Em breve Muito em breve, inclusive Tipo, muito em breve mesmo Ah, já era para eu ter soltado algum Algumas coisas, hein? Acabaram não saindo ainda Mas já era para eu ter soltado Cara, quanto tempo para converter isso aqui? 11 meses, eles, olha eles 11 meses, eles Preciso converter isso aqui também Maravilhoso Adoraria converter isso aqui 61 de overextension ainda? WTF? Ok, mas isso está acabando, né? Em 94, março de 94, ok? Onde está meu missionário? 8 de março Você não vai acreditar, são somente três de prestígio Apenas três, incríveis três de prestígio Revolta Revolta? Quanto tempo eu não vejo? Ah, não é em mim, né? Se explica Cara, eu tenho tantos soldados espalhados Força limite de 809 Toma-nos Toma-nos, não, vamos camar, mano Para de zoeira Espera Meu tratado de paz com a Rússia acabou? Não O Kazan acabou, né? O Kazan não interessa Ah, janeiro Ah, janeiro Vamos passar o tempo rapidinho aqui Revero A gente precisa de março Revero Ok Terminou Vamos converter isso aqui Oito meses Perfeito E meus cores Ainda não terminaram 21 de março, ok? Agora sim Antes de mais nada, deixa eu ver como é que está isso aqui Lá que eu não vou fazer cor E os outros lados eu tenho que esperar Perfeito Ei, otomanos Meu tratado de paz com vocês É esse Uou, pera Por que que você custou mais barato de repente? O que eu fiz de errado? Fiz alguma coisa de errado, galera? Huh Interesting Ah, tudo bem É porque eu fiz paz separado com AK Ok, 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 ok Então eu quero essas coisas aqui que eu consigo entregar para as coisas Isso aqui eu vou querer também E já vou aproveitar e pegar algumas províncias Ah, não, pera Eu preciso da capital desse lugar aqui para eu pegar o Forst Eu não tenho que lidar com o Forst depois, ok? Tchau, otomanos É nóis Ok, eu não quero lidar com 170 de expansão agressiva, tá? Então eu vou, enfim, entregar as devidas coisas aqui para os devidos donos Já volto Ok, voltei Entendi os devidos territórios para quem eu deveria Para quem eu achava que deveria ficar com os territórios Vocês venham Cara, eu nem tenho lugar para ficar com vocês De verdade, tanto faz Pegar o território da Criméia, galera Eu pretendo liberar ela Ah, antes de mais nada eu quero liberar a Bósnia Ela já está aqui, ok Vamos liberar a Bósnia Assim que eu achar ela Mano, Bósnia Gásimurk é uma das coisas que eu quero liberar Agora, afinalmente, ela é católica Bom Eu acho, tá? Eu acho Que é Filho Da mãe Cara, eu não acredito, que azar O único território que eu não coloquei Na HRE O único fucking território que eu não coloquei na HRE O único fucking território que eu não coloquei na HRE Ah Bom, isso serve de lição Isso serve de lição Ah Vamos liberar a Bósnia também Cara, eu não acredito, que azar A Bósnia vai vir como reformer Não tem problema Porque nós vamos pedir para que ele se converta Ok E eu vou entregar A Bósnia para eles Porque Nada mais justo que a Bósnia ficar Com a Bósnia Né? Certo? Faz algum sentido isso Ok Como é que tá meu over extension? 95% Ok É isso, Voltar Nightmare Que... Pois é, assim 75 países na HRE Ok Conquista Nova Temos 75 países na HRE, galera Agora a gente pode fechar Cara Que azar Ah, mas eles entraram aqui Não, não entraram ainda Why? Sai Cara, isso foi muito azar, sério Eu vou integrar eles assim que possível Vou fazer isso E fora que você tá desleal ainda É Pra melhorar tudo De alguma forma você tá desleal Isso é o jogo falado que você gosta de você É, é tipo isso Hey, WTF Velho, olha que zoeiro isso aqui Rússia, meu tratado de paz com você acabou? Não, ainda não Ok Deixa eu... Deixa eu ativar Filho da mãe Sério Ok Pronto Conversão feita com sucesso hoje Ok, ok Consigo adicionar Consigo, perfeito Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Adicionado com sucesso Significa que provavelmente eu consigo adicionar essa província aqui agora Hum Essa aqui ainda não Do Turkish Ok, ok, ok Eu quero... Eu quero continuar a conversão desses territórios aqui Isso aqui é protestante? Quanto tempo? Cinco meses, perfeito Ok Convertei isso aqui Já já vou ter que atacar boi, Rodrigo Hora ideal pro jogo travar e voltar um ano Né Não Eu preciso começar a anexar esses caras Eu preciso começar a anexar esses caras De verdade, eu preciso começar a anexar esses caras Quanto tempo pra integrar você, por exemplo? Sete meses Quantos pontos eu vou ter que gastar? Não sei, né? 1.703 Uau! Demora infinito Eu tô com cara de trade efficiency Eu vou pegar a diplomate reputation aqui E pegar Mais reputação aqui também Quem investiu mais? Quarenta pontos, Castelo What the fuck? É Você não está na HRE Significa que quando eu integrar você não vai fazer parte A Hungria também não está Então Eu também teria que integrar ela normalmente E a Polônia também é a mesma coisa Além disso eu tenho Castela também Eu demorei até 710 Demoraria infinito Eh, não Whatever Eu tenho uma política para anexar Eu sei Ah, 200% É verdade É verdade É verdade Eu tenho uma política para integrar Conversões Cara Que azar Eu ainda não acredito nisso aqui Aquilo ali foi Muita sacanagem Quero converter isso aqui Pera, porque que eu não consigo converter isso aqui? Ah Foi o corte que terminou Pronto, agora sim Ok Ah Provavelmente eu Esse que terminou foi por aqui, né? Ok Consigo te adicionar Ok Mentes, por favor Seja adicionado alguém Cara Eu vou ter que pegar isso aqui do Do fucking Kiev também Isso é inútil Não fez nada Ah, vamos lá Kiev 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 Kiev, me dê Mentes aí, vai No Grand Province Seasland Mentes Eles Aqui a gente está com 14% Tem que parar de roubar a terra deles Se quem é católico Mas precisa fazer core Ok, vamos fazer esse core aqui Em 96 vai estar pronto Perfeito Daí provavelmente a gente vai poder liberar a Caramanca Quem teve problemas de rebelião aqui Cara, olha o tanto que a Suécia é inútil Me explica, porque raia de motivo eles não vão lá Separatista Noruega, onde? Eu não quero subjetos Isso aqui está ocupado por quem? Noruega, whatever Boa sorte Noruega, civile Mas quando ele libera um vassalo Não mostra onde ele vai ser sua capital? Não, não mostra O mapa cultural do mundo não está uma bagunça só Protestante, protestante Ok, faça isso Cara, aquele ali está certo Ah, Pretenders aqui não, por favor Pretenders não é uma boa coisa 75 príncipes concordam com a reforma É isso Onde está você? Ok Tenho que adicionar você E daí eu vou conseguir adicionar você Ok, ok, ok Maravilhoso, galera As pessoas que ainda estão fazendo core nesses lugares Você é católico, ok Perfeito Continuar influenciando um, porque não Ok, ok Eu preciso converter coisas O ideal seria converter essas províncias aqui Vai faltar essa província aqui também para converter Na verdade eu tenho um High Note aqui para soltar Ok, High Note iris High Note Se não me engano, a bandeira é branca, né Amarela, aliás, perdão Reforma Ok Ok E aí a gente pede para ele se transformar em católico Obrigado, High Note Obrigado, High Note Quando o meu tratado de paz vai cair? Junho Aqui E aqui vai ser quando? Abril, ok Então aqui vai ser primeiro Mais conversões Galera, eu realmente gostaria que esses cores terminassem Seria uma mão na roda Eu preciso converter coisas, mas eu preciso converter coisas que estão ali Por exemplo, isso aqui é um lugar que eu preciso converter Falta uma pro... O que? O que é Caramã? Não Isso aqui é Caramã, é Pera, acho galera Eu terminei todas as conversões que eu tinha que converter aqui É, aqui tá tudo convertido, tá vendo? Posso tirar isso aqui Aqui falta essa província aqui pra converter Aqui não está nem perto de tudo convertido Eu quero muito adicionar isso aqui no GNRE Tipo, muito Ok, tem que esperar o tempo passar, não tem muito o que fazer Mostro o mapa do GNRE, mostro Cara, eu vou anexar a Suécia Eu não vou deixar ela assim não Essa parte aqui também tem que fazer parte do GNRE Isso aqui Isso não pode ficar assim Cadê? Eu vou tirar aqui de adjeto Missionary Strength, Originals Unit Por que que eu não posso tirar minha política? Só em 96 Essa aqui eu só posso tirar em 96 Ok, então é isso Yep, é exatamente isso Essa aqui eu só posso tirar em 96 E essa aqui é em 701 Não, ease of separatism é muito bom Deixa pra lá 2338 você fazendo live Obrigado, Sr. Aldis Tamo junto Mais conversões Mais conversões Eu não sei, pode até ficar assim, mas sem edito E aqui Sem edito também Depois eu só tenho que confirmar Se tudo isso aqui está adicionado na GNRE Eu sinceramente não sei se está Ok, vamos declarar essa guerra aqui Que o Darius é aliado com quem? Com ninguém Declarar essa guerra Você vai ver Guerra Imperialista É isso Com um forte nível 1, o mocho Ah, vamos lá pegar essas escadas. Dividir esses caras aqui no meio, perfeito. Vamos para mais uma conversão aqui, qualquer um, pode ser esse lugar. Que bom que eu não visito o seu canal, se me entende, que bom que eu não visito o seu canal. What? Desmonetização? Ok. Se eu não quer me integrar a Fonexation, tudo bem que eu tenho que esperar essas coisas terminarem. Rush aí, aí. Junho de 96, perfeito. Provavelmente vai demorar um pouquinho mais, por causa do mar. Descapturados com sucesso. Não sei se todos iam para cá, por favor. E aí, você já se entrega? Já. Perfeito. Grana. E por enquanto é isso. Isso aqui também eu vou adicionar na guerrinha. Vamos ter o autônomo de change. Paga, não seria melhor, né? Se os países não for a guerra, como sucesso, hongria, exército, jacos, soltado dentro da guerra, com certeza seria. Cara, vamos fazer isso, vai. Vamos fazer. Na verdade, eu vou esperar um pouquinho. Eu vou esperar até 96 para eu desativar essa política aqui, de Dimensionário Swift. Eu não quero desativar aquela outra política de National Rast, não. Aquela lá é muito boa, é o que estamos mantendo vivo aqui. O Marelos. Lembra de mim? Não. Para falar a verdade, não. Para ser muito sincero, não. Ok, essa seite aqui também que terminou. Posso fazer... Fornexation nessas coisas. Decorre nessas coisas, colocar na guerrinha e vai ser isso. Perfeito, 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 perfeito. Aqui também. Perfeito. Agora deixa eu posicionar esses caras aqui embaixo, para a gente pegar o papo e tudo mais. Você estava indo para cá, mas eu volto aqui para você pegar esses caras. E vocês eu mandei andar sem querer. Rush, é a sua vez. Maravilhoso, galera. Maravilhoso, galera. Maravilhoso. Ouvi tudo. O que? Maravilhoso, galera. Vou encerrar. Vou encerrar. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Como sempre foi muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Mais uma conversão, hein? Mais uma conversão, hein? Meu nome é Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.